Mari, olha só que dado interessante. Atualmente no Brasil existem mais dispositivos móveis do que habitantes e são 244 milhões de notebooks, tablets e smartphones. É muita coisa, né Ana Paula? Mas com a crise, os brasileiros não deixam de consumir tecnologia e os chineses estão de olho nesse mercado. Pois é, e eu fui até lá conferir as novidades do setor em uma feira na capital paulista. Acompanhe. Entre os veículos aéreos não tripulados, este drone é sensação. O aparelho é capaz de desviar de obstáculos enquanto registra as imagens e pode ser controlado por meio de um relógio inteligente que aceita comando de voz. Sim, muitos clientes querem comprar o drone, porque é muito interessante vender produtos para o Brasil. Ele falou que ele sente que tem bastante interesse no mercado brasileiro, né? E também, lógico, ele é grande interesse de introduzir esse produto para o mercado brasileiro. Este termômetro Bluetooth, também em formato de relógio, promete ajudar os pais de primeira viagem. O aparelho verifica a temperatura da criança e avisa em caso de febre. O mercado brasileiro é um mercado que eles estão focando muito nesse... Então, por isso que eles vieram através da feira para tentar divulgar os produtos deles. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que hoje os smartphones são a maioria entre os dispositivos móveis usados no país. Um mercado promissor para este empresário chinês, que criou um aparelho que projeta imagens de alta qualidade. Brasileiro gosta de tecnologia, tanto que o Brasil é hoje o quarto maior mercado consumidor de produtos eletrônicos do mundo. E para quem pensa que toda essa tecnologia é coisa de ficção científica, está enganado. Em breve, vai ser possível ter um amigo como este dentro de casa. O Anzai é um robô amigo. Ele dança, canta, conversa, tira fotos e até liga para os pais da criança. O dono da empresa conta que, além de educativo, ele pode controlar a TV, o ar-condicionado, ajudar na segurança da casa e ainda fazer companhia para pessoas idosas. De acordo com ele, os robôs são o futuro e representam um mercado em expansão. Este, por exemplo, cuida dos animais de estimação e este outro promete deixar a casa limpinha. O aparelho de última geração vai ser lançado no Brasil no final do ano, custando até 3 mil reais. Nós já temos a tecnologia de robô aspirador aqui no Brasil e a diferença desse produto é que ele tem um scanner, onde ele escaneia todo o ambiente antes de começar a limpeza. Dessa forma, ele cria um desenho em 3D, uma planta, e evita o contato com os obstáculos, sofá, cadeira, mesa, e faz uma limpeza mais precisa, porque ele não limpa de forma aleatória. Ele limpa passando justamente, fazendo os contornos e tal, aonde ele não passou. Então dá uma limpeza mais precisa e em menor tempo. O robô aspirador já está disponível no Brasil numa versão anterior ao preço de 1.500 reais. Mas quem se interessou pelo drone ou pelo robô amigo vai ter que esperar. Na China, eles custam cerca de 600 dólares, quase 2 mil reais. Mas, infelizmente, aqui o valor desta tecnologia vai custar o dobro. O empresário brasileiro vê a novidade, vê a oportunidade de importar esse produto. E, claro, quanto mais crescer essa escala de importação, menor o custo, quanto mais consumo tiver, melhor para eles, para ter mesmo essa oportunidade de desenvolver e a gente ver baixar esses custos. Porque, quando a gente observa os lançamentos, ele sempre está em um preço muito elevado. Mas aí, passando alguns meses, esse preço já tende a cair. E é isso que se espera, né, para esses produtos que são novidades. Nossa, é bem bacana, né, Ana Paula? Gostei, foi do robô amigo. Imagina um desse em casa. É, ele chama o Anzai. Muito interessante. Mas o que eu mais gostei mesmo foi aquele aspirador para limpar a casa, né? Pelo menos a gente não tem tanto trabalho, né? É verdade. E toda essa tecnologia pode ser vista na feira Eletro Expo, que vai até sábado, dia 16 de julho, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paulo. Para mais informações, o site é eletroexpo.com.br.